Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal E desta vez a gente vai para mais um vídeo do A Força de Gabriel E desta vez nós vamos subir a escada e vamos ver até qual andar nós vamos, ok? Da última vez que eu tentei eu morri no 70 e eu estou me sentindo positivo E eu acho que a gente pode passar do 70 dessa vez Mas vamos ver o que acontece, ok? Vamos usar aqui algumas parafernálias para ajudar na subida da escada Carregar Vou botar o nosso querido pet aqui Vou deixar em modo de seguir por enquanto, até para ele encher um pouquinho de vida E vamos subir Lembrando que atualmente nós estamos com 368k Barra 352, barra 351 de defesa E vamos lá, vamos lá Série elétrica e pimpão Feliz, subindo Subindo e cantando, feliz, aguentando Vamos lá Vou botar aqui, raio 3 já está Eu costumo fazer desta forma aqui Que vai mais rápido Ficar aqui Desce aqui Aqui, bota o Aldron aqui, ó Na frente do NPC E a gente vai subindo assim porque é mais rápido Tá? Isso aí, principalmente nesses andares aqui Que a gente já sabe que a gente sola Então não precisa ficar correndo para matar os bichos Então a gente vai subindo até enquanto Eu posso garantir para vocês que é seguro Vamos lá É um pouquinho mais demorado do que o padrão Até porque eu não sou aquela coisa rápida Que sai dando HK em tudo Então demora Então vai ficar um vidro e longo Enquanto isso a gente troca uma ideia Eu percebi que um pouco As visualizações dos vídeos caíram um pouco Eu percebi que as pessoas estavam gostando muito Das aventuras de Gabriel E eu realmente estou pensando Em voltar o quanto antes Para as crônicas de Gabriel E torcer para a gente ter Um índice de visualização um pouco maior Nós também já estamos chegando em 120 inscritos Quero agradecer muito por isso A gente está junto Tamo junto É nós que está É... Vou contar uma história que aconteceu ontem Muito engraçada Eu achei engraçado porque O cara perdeu a linha E começou a me xingar um monte E o que aconteceu? Eu... Eu... Na minha pequena ingenuidade Achei que eu conseguiria Solar O boss do evento Ok? Para quem não conhece o evento Vocês fazem Mata um boss de cada DG Que eles pedem na missão E você tem direito a um pergaminho Que você mata ele E droga uns itens E eu achando que Porra Eu estava Forte pra caramba Que ia conseguir E o que acontece? Eu soltei ele Num lugar a mais afastado Ok? E... Então o que eu fiz? Eu fui até o ponto dele Liguei o AFK E comecei a bater Só que eu não estava arrancando nada Sabe o que é nada? Estava me sentindo dando Eu uma formiga dando uma porrada No elefante E... Eu comecei a bater 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 Morri Só que quando eu renasci Eu ainda renasci Com o AFK ligado Então você vai Pro ponto Que nasce ali Na clareira Aquela bifocação ali E tem um pessoal Que quando vai fazer A colheita da guild A entrega da guild Perdão Os caras fazem um esquema Muito louco Bota um char na pt E morre Aí dropa os itens Aí você vai com outro char E pega Eu nunca entendi Essa porra direito Mas o que aconteceu? Quando o cara morre A entrega da guild Dropa Eu estava no modo AFK Eu acabei pegando Os itens que estavam no chão De um determinado personagem E o boneco Ele vai andando No AFK Ele vai andando Ele não volta pro mesmo lugar Mas ele vai pro canto Da tela Ele não fica parado No AFK É a mesma coisa acontece Quando você está na paisagem Você está AFK lá dentro Quando acaba Você sai correndo Lá pra casa do caralho E eu acabei pegando Os bagulhos Só que quando eu peguei Eu comecei a tomar dano E eu pensei Por que eu estou tomando dano? Eu falei assim Ah deve ser Um debuff do boss Que continua me dando dano E eu acabei coletando Os bagulhos Quando eu percebi Que não era do boss Eu voltei Entendeu? Porque eu falei Caraca Acho que eu peguei A colheita de alguém Só que quando O cara não deu tempo O cara começou a me xingar No chat mundo No megafone Me xingar de tudo que é nome E eu falei assim Porra mano Se o cara manda um PM pra mim E fala assim Pô cara Olha só Tu pegou minha colheita Tem como devolver Claro porra Eu morro de novo O bagulho drop E tu pega Só que o maluco Me xingou muito Mas me xingou muito Você é louco O maluco me xingou muito Aí eu falei assim Ah é cuzão É pra xingar? Então fica assim Essa porra Porque tipo assim Tudo é educação Meu irmão Aqui meu irmão Se eu fui educado Eu acredito que todo o resto O resto do povo Também foi Então Se educação Gera educação Não tem aquele papo Que gentileza gera gentileza Então é basicamente isso E o maluco me xingou um monte Falou uma porrada de merda Me chamou de gordo Me mandou se fuder Mandou uma pessoa de coisa E falou uma pessoa de coisa E eu tentando explicar O maluco me xingando Quer saber de uma coisa Então esperneia aí Meu irmão Esperneia Faz o que você quiser E foda-se Então tipo assim Se você ver Uma diquinha aqui Do titio Que é um pouquinho mais velho Que vocês Entendeu? Se você Alguém te acusar De uma parada Que fez errada Entendeu? Ó Você fez isso de errado Você pegou não sei o que mesmo Olha só cara Vamos trocar a ideia Olha só A gente é tudo amiguinho Entendeu? Todo mundo joga no mesmo serve Entendeu? O tempo que um fodeu o outro Então vamos trocar a ideia Que legal de gente grande Ó eu peguei isso Toma aqui eu te devolvo Não tem problema não Entendeu? É só não me ofender No momento que o cara Me ofendeu Aí ele perdeu Todas as razões possíveis Então se ele perdeu a razão Ele tem que se fuder mesmo Perdeu a razão Bem feito meu irmão Bem feito Tem que se fuder Vai prestar atenção Da próxima vez Entendeu? E a próxima vez Que isso acontecer Não xinga o amiguinho Converse com ele Seja educado Educação gera educação Simples assim Ninguém aqui quer ser melhor Que ninguém A gente quer apenas respeito Você me respeitar Eu respeitarei você É bem assim E por conta disso Eu não vou falar o nome do amiguinho Eu tenho certeza Que ele vai assistir o vídeo Porque ele falou Que vai dar deslike Em todos os meus vídeos E então Amiguinho Se fudeu E eu Por mim A única diferença Disso tudo É que eu ganhei Um pouco mais de contribuição Que não quer pra mim Quer dizer Porra animal pra mim Mas Próxima vez Chega na educação Que você será Tratado Com educação Ok Era isso A ideia O fato curioso Que aconteceu comigo ontem O servidor 145 Está muito legal Começou a aparecer Um pessoal novo Mais cachers E quanto mais cash Melhor Porque eu sofri Então eu preciso Juntar dinheiro Pra comprar cash E eu comprei Já comprei Algumas coisas de cash Que eu vou estar colocando No vídeo Da primeira Da primeira Do primeiro vídeo Das crônicas de Gabriel Então fiquem atentos aí Que segunda-feira Já começam As crônicas de Gabriel E na segunda-feira A gente já começa Aí com realmente Continua com os vídeos diários Um vídeo por dia E aí a gente Rumo a um cacá Ok Eu estou realmente positivo Que a gente vai conseguir aí Também aí Em 14 15 episódios A gente consiga Pegar um cacá Mas não é certo Ok Pode ser mais problemático Do que eu estou pensando Os eventos dessa semana São bons São bons mesmo pra free Gostei de alguns E a gente vai estar Fazendo um up maneiro aí Logo no primeiro vídeo Pra gente já começar Estourando Ok Bom A gente já está aqui No andar 40 A gente conversou Uma opção de coisa E isso aqui está demorando Realmente vai ficar Um vídeo um pouco Mais longo do que o comum Me pediram muito Vídeos mais longos Entendeu Então eu tentei manter Um padrão De vídeos de 10 minutos Acima de 10 minutos Então eu estou tentando Toda vez Ficou né Fazer vídeo Vídeos de 10 minutos E vídeos diários Entendeu Então toda vez que você estiver Querendo saber uma coisa De asas de cristal Vem aqui no canal Que todo dia tem vídeo novo Ok E se você está começando A me assistir agora Veja os outros vídeos Entendeu Que tem muito vídeo aí Mesmo pronto Então vocês vão ter aí Um tempo maneiro aí Para vocês fazerem Verem bastante coisas Que já tem bastante conteúdo Ok E lembrando que a nossa meta Até o final do ano São de 300 inscritos E 10 mil visualizações Ok Então se você ainda não é inscrito Se inscreva Para ajudar o canal A chegar nessa meta Ok E visualizem o vídeo todo Ok É muito importante Por que é muito importante Gabriel Porque assim você ajuda O canal A crescer Ok Mais para frente Eu vou estar fazendo campanhas Para quem quiser personagem Cash Ok Então eu vou precisar Da ajuda de vocês E mas por enquanto A gente está seguindo aqui A linha do free account E está dando muito certo Ok Me perguntaram essa semana Por que que eu ainda não tenho O escudo Ares No caso o item de mão Ares Que dá no andar 80 E eu vou explicar para vocês Eu não tenho ainda Porque eu quero conseguir Por mérito próprio Eu não quero que alguém peça Ah me leve até o andar tal Para me pegar Entendeu Já fiz isso uma vez Se não me engano Foi até o Odin Que me levou Eu sou muito grato A ele por conta disso Porque ele me levou Até o andar 50 Para me pegar o tapete Foi logo no início Entendeu E aquele tapete Foi muito útil Muito útil Então Eu agradeço muito a ele Mas Daqui para frente Eu quero tentar O máximo de coisas Com Com esforço próprio Entendeu Principalmente assim Nas partes Onde eu possa conseguir itens Entendeu Então isso tem me ajudado Bastante Eu tenho um agradecimento Especial a fazer Eu prometi que não faria isso Mas Eu tenho que agradecer Um personagem chamado Marcel Acho que é Marcel Deixa eu ver aqui Esse maluco aqui Ele Me enviou Assim do nada Me enviou Dois Dois vips Um de sete dias E um de quinze dias E depois falou Que ia parar de jogar Falou que perdeu Os eventos das cartas Não sei o que Então quero agradecer Muito a ele Se ele voltar a jogar Eu faço questão De pagar os vips Ok Mas acho muito difícil Ele voltar Desde então Ele nunca mais logou Mas Muito obrigado Marcel Valeu mesmo Isso Parece não Mas ajuda Pra caramba Principalmente Nas partes De fazer dg Porque fazer cinco dg Por dia É bom Mas não é excelente E graças a isso Graças a esse pequeno rapaz Aqui Ele me enviou Dois vips E sem eu pedir Sacou? Agora simplesmente Chegou o logo E enviou os dois vips Então Muito obrigado Marcel Realmente Ajudou pra caramba Até porque Eu fiquei quase uma semana Sem ninguém Vender vip E esse cara Falar e me enviou Assim na camaradagem Então Muito obrigado Mesmo Meu mano Obrigado mesmo Ajudou pra caramba Ok Só estou fazendo Isso mesmo Porque era uma Hora parada Porque realmente Eu precisava Muito Muito mesmo E o cara E o cara foi lá E pum E ajudou No maior bom grado Sem eu pedir Sem nada Foi na camaradagem Então ele merece Esse salve Em particular Ok Bom Estamos aqui No 57 O 58 É um pouco Crítico Porque são uns bichos Que dão Muito dano Mas eu acredito Que eu consiga Fazer ele Sem problemas Ok Até porque eu fiz Esses dias E ó Eles batem muito Ó meu HP Descendo Ok Então a gente vai Usar aqui Pele cascuda Pra não morrer Ok Pronto Aí Foi Bonitão Agora daqui pra frente Só o mais chato Mesmo Vai ser o andar 70 E se a gente passar E aí vai ser dureza Passar dos restantes Porque aí já fica Muito pesado Ok Vamos lá Isso Foi Ah Aqui o andar 60 E a gente vai subindo Devagar Feliz E cantando Cantando não Porque eu canto mal Pra caramba Queria pedir desculpa Também em relação A minha voz Eu tô com um respirado Muito ruim Muito ruim Eu não consigo respirar Pelo nariz Tô respirando só pela boca Então a minha voz Fica com essa voz De engraçada De pato Estranho Então eu realmente Já peço desculpa Por isso Então o cara Aí é muito ruim Cara É muito ruim Que basicamente Você acha que não Mas respirar pela boca É muito ruim Porque você Fica com a boca seca E eu falo muito E isso É extremamente Chato Tem que ficar Bebendo água Toda hora Não beber água Seja ruim Não é Crianças Bebam água Pode você ser O mais saudável Possível Ou pelo menos E ter uma reserva Estocada de água É boa Pra quando você For tomar cerveja Você não ter Uma cirrose De cara Tô brincando Não bebam Crianças Isso faz mal Ou não Bebam Sei lá Faz o que você quiser Deixa eu ver O que mais Aqui Aqui Direitinho Estão subindo Estamos chegando Aqui perto Do andar 70 Podem ver Que já é um pouco Mais difícil Pra mim Matar os bichinhos Os bichinhos E É isso Bom gente Se vocês quiserem Vim jogar comigo Venham Ok Vem por 145 Já tem uma galera Maneira aqui Lembrando que Uma vez Um inscrito Perguntou pra mim Qual servidor Que ele deveria jogar E tal E eu falo pra vocês O seguinte Joguem sempre Em servidor novo Ok Porque é mais fácil De você fazer os eventos Principalmente Eventos que peçam PVP Ok Se você for Por exemplo Uma junção grande Do S1 Ou a outra Qualquer outra Junção grande Acho que é a junção Do 85 Do 95 Tenham cuidado Porque Por mais que lá As coisas sejam Mais baratas Alguns eventos Pra você fazer PVP É muito mais inviável Por quê? Porque vai ter Muita gente Muito mais forte Que você Fazendo o evento Então de repente Um evento Dentro da colheita Dentro da GR Que é guerra de recursos Vai ter muita gente Pra te matar Com mais facilidade Do que você fazer O evento Com mais tranquilidade Então Pensem bem nisso Entendeu? E outra coisa Não fiquem pulando De servidor em servidor Isso não é útil Entendeu? Você quer ser forte Quer ter uma conta forte Fiquem no servidor Aproveitem todos os eventos Quando eu digo Você aproveitar todos os eventos Eu falo realmente Pra vocês aproveitar Todos os eventos Porque tem muito evento Por exemplo Esse evento dessa semana Esse bicho aqui bate bastante Esse evento dessa semana Eu tenho que matar um boss Só que eu não consigo Entendeu? Eu não consigo Imagine Você que pulou de servidor Você já tava com uma conta Sei lá De 400, 600k E você já tinha um personagem Pra usufruir desse evento Mas você agora Tá com um char Igual o meu De 300k E não vai conseguir fazer o evento Porque o boys é muito forte Então vocês precisam Foco Criou um personagem Num determinado servidor Que eu aconselho De ser um novo Cria Tem menos pessoa Entendeu? Não tá tendo junção Então Você acaba Tendo uma facilidade maior De evoluir O seu personagem Ok? Bom, vamos lá Vou andar 70 agora Vou fechar aqui Isso Vamos botar esse boss Aqui Pra dar Dá uma melhorada aqui Vou usar isso aqui Pra deixar ele dar uma estonada Isso Vamos lá Tá fluindo Ó Ó Ó Acusão Matei Rapaz Vai achando que nós Tá fraco Aqui Agora vamos pro 71 Esse bicho aqui Não adianta correr deles Porque ele bate de longe Então Vai ficar Na verdade eles batem de perto Eles estão colados em mim Mas Pra mim por enquanto Tá sendo tranquilíssimo Tá dando certo Vamos ver até quando Vou botar aqui Vou botar a seguir Vamos lá Vamos lá Vai Vai Morre Morre Já tá no 71 Isso aí é um novo recorde da conta Então Quem sabe aí A gente chega o mais próximo possível Do 80 Vamos lá Bate 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 forte O tambor É tigui 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 Quem nunca né Vamos Mata 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 Bichinho Mata Bichinho Isso Morreu Morreu Agora o 72 Eita Não me bate Assim Ai Sai 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 Azinho Dorme Enquanto um dorme Ah não Ah mano Ai 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 Me larga Me solta Corre Joga armadilha Outra armadilha Bate 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 demais Você é louco Isso Ligou Congelar Ah Cusão Congelar neles Ih Ligou Congelar De novo Ai 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 Não me mata Não Pela Cascuda Isso Bate Na pele Cascuda E congelar Isso Congelar Ah mano Acabou Congelar Segura Joga Joga Isso Aqui Vai congelar Liga de novo Eita caramba Minha vida Vai Vai da merda Vai da merda Vai da merda eu vou congelar eu vou congelar eu vou congelar olha rapaz congelar neles aqui 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 e congelar de novo mas eu morreu em que sim morreu 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 porra nenhuma tá todos eles aqui o capital em cima do outro o ano que rolê da porra votar esses bichos o negócio é ligou a congelar hoje é lá nele lote eu morrendo tenho morrendo tenho morrendo tenho morrendo morre morré morre 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 ou morrer morrer morreu 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 não matéu não só louca loucura Aí, um morreu Só faltam mais 667 bilhões de bichinhos Ah, mano, eu morri Sacanagem, mano Bom, esse foi o vídeo de hoje Esqueçam de se inscrever no canal Esqueçam de dar um like e compartilhar Com os amiguinhos Amiguinhos Que são esses? Vamos lá ver a gente qual foi a recompensa Ah, eu odeio falar assim Aqui, olha Deu um boom Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Esqueçam de dar aquele like Que é de extrema importância E compartilhar nas redes sociais Valeu, galerinha, partiu Fui